Ele tem muito cuidado com a família, porque ele adora a família acima de tudo, como todos nós, como é óbvio, mas ele tem muito cuidado, esse cuidado com o facto do Covid, que é uma coisa que se tem que ter todo o cuidado, e ele teve esse cuidado, mesmo tendo a tratar-se, teve esse cuidado por ele, e acredito que ainda mais pela família do que por ele. Eu deixei de estar com eles diariamente também para não os meterem a risco. Estou desejoso para ter dores musculares, estou desejoso para ir para casa muito, muito cansado por não aguentar mais correr, estou desejoso de ter sono às horas certas. No fim do dia, nós estamos olhando para a pessoa, para o ser humano, e não é fácil, não é fácil. Então, eu acho que ele está vivendo uma luta mental muito forte, muito desgastante, e ele está mostrando capacidade para isso. Posso garantir que não é fácil para um jogador aceitar a mozão destas, mas não deixa de, neste período de recuperação, ter que ser uma recuperação muito intensa, muito ativa, muito desgastante, muito dura para quem está a recuperar a mozão destas. A bola é algo com que eles convivem diariamente, então, se eu tenho um exercício para fazer, em que eu quero trabalhar a estabilidade do joelho, se eu posso colocar a bola e pô-la dar toques, e a bola aqui já me coloca um fator de competição, e esta é uma das questões que com o André é fundamental. Vejo isto também, por um lado, bom, porque agora vou ter muito tempo para trabalhar coisas que, se calhar, no dia a dia não dá para trabalhar. Cada vez que nós introduzimos, ou passamos por uma fase nova, existem desconfortos, existem momentos em que o atleta está mais cansado, que, de certa forma, fica mais desanimado, porque há um dia que chega e parece que já está acelerado, e depois, no dia a seguir, tem algumas queixas resultantes do próprio trabalho. E é importante transmitir-lhe confiança e, basicamente, saber-lhe aparar aqui um bocadinho essas flutuações emocionais que acontecem a todos os atletas. O Guttelme queria ver como é que estava o mosco. E o outro, mostra o outro. Este é o mesmo, mas o que é? E esta já ganhou? E aqui o retorno já está. Ainda vai fazer mais. Costuma-se dizer que só passa pelas situações quem é capaz de lidar com elas. E eu acho que o André, infelizmente, porque tem que passar por isto, mas é perfeitamente capaz, fruto da sua personalidade e da sua forma de pensar e estar. O forte dele mesmo é ele ser, assim, exigente com ele próprio. Ele é muito exigente. Eu imagino, brincando um pouco, eu imagino o tanto que as pessoas aqui do departamento médico responsáveis pela recuperação dele estão sofrendo com ele no dia a dia. Já lhe digo na brincadeira que ele agora já tirou especialização de médico, já tirou de fisioterapeutas, agora já é fisiologista e também é treinador e dirigente, porque ele é uma pessoa que gosta de perceber, gosta de saber as coisas e vai aprendendo também com essa vivência. Eu sou muito, muito chato e não deve ser fácil. Eu, se estivesse do outro lado, certamente não me aturava, porque aturar não é nada fácil, porque eu faço muitas perguntas e sou muito chato. Hoje é um bom dia. Foi o primeiro dia que fui à relva. Foi bom voltar a pisar o relvado. Ele cantou! E calha no dia do apuramento para a final. A recuperação dele está sendo excelente, já voltando ao campo. Quando o jogador vem com este tipo de lesão que demora muito tempo, ele também sente que ao chegar ao campo é mais um passo que teve na recuperação. O André espalhou para todo mundo que deu cabo de ti na última corrida. Mas depois eu vejo ele só quando correu comigo é que andou aquele ritmo. Depois baixa o ritmo. E pior de tudo é que tem que passar esse tempo todo aqui connosco. Ou seja, ele vê os colegas irem fazer o trabalho, irem para o campo, irem fazer o que ele mais gosta também. E não o consegue fazer porque estava imitado, porque tem que recuperar. Nunca vi o André triste, nunca vi o André mal com a vida. Isso é uma coisa que eu admiro muito no André, é que não há muita coisa que o deite abaixo.